Vamos, osa bonita, olha que osa mais linda, mais cheia de... Aqui, ó, ó. Chama! Chama no novo Blitz, no novo Montagne. Chama! Chama a osa que ela vem... Mas, pô, os caras ficam fechando as paredes, velho. Nossa, hoje eu vou sofrer, mano Caralho, tô me sentindo muito lento Tem que jogar na inteligência hoje, moleque Porque na bala eu vou sofrer, viu, mano Nossa, moleque, tô lentaço Nossa, tô muito lento, mano O escudo quer barreiras com hit, é só encostar? Como assim? Acho que isso aqui não tinha espaço, né? Deve ser tipo isso aqui, assim, ó Ai, que legal, velho Pô, isso aqui é broken, hein Caralho, já tem metano... Ó Caralho É, acho que talvez dê pra brincar um pouquinho hoje Não vai dar pra dar show hoje, não Aquele show que vocês estão acostumados, né? Talvez dê pra brincar, velho Foi mais um pouquinho, só pra gente voltar devagarzinho, sem pressa E vem chegando de filim perto de mim Opa Boa Boa Eu tô funcionado, tá funcionado do Ubisoft, velho Por quê? Tiraram minha SMG do Slayer Amei, né, velho? Não, amei não Não, amei não, calma lá Era a melhor minha que eu... Desnecessaríssimo 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 tirar essa SMG do... 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 Do fio de cruz queda, hein Tô tristão Com razão, bebê Que era uma arma legal mesmo Fez sentido essa... Essa ideia dos caras foi ruim demais Porque isso é bonito, né, Hard? Por favor, né? Ele farma com o jogo fechado Eu acho que fechado não, mano Tem que estar aberto Mas você não precisa estar com ele na tela Ó, já tô com 6k, ó Caralho, casinha, velho Ai, caí já, velho Os caras marcando rotação, velho Tô seguro, tô seguro Ai, ai Não vem então, não vem então Você não é tão bom assim, não, irmão Você não é tão bom Ele é bom, sim É bom? É brabo? Ele é, ele é Tava onde? Tá indo lá da flasta Não é que ele seja bom Eu perrei todo o cheiro Ó, tem um... Tá um glitch caído ali Eu caí, eu acho que do jogo Foi o jogo, foi o jogo, foi o jogo Desagou tudo aqui Desagou A glitch tá ali no trigger O jogo tá parado lá, cravado no cantinho Mentira, velho Cozinha comigo Tá me marcando aqui, tem dois Tá quieto demais Ah, f***, as alfias sem comida Se protejam, tô lançando granadas Tô usando chumica Ai, ai Lançador disparando Mandando granadas Resta um inimigo Chumica em cena Faltam dez segundos Tô usando chumica Cinco segundos restantes Passou aqui Passou aqui, o cara Tenho certeza, mano Nossa, velho Esse maluco Deu muita sorte, mano Era muito pra eu ter matado ele Puta vida Ai, eu vou jogar o que? Eu vou jogar de Warden Cadê o Warden? Warden Nossa, eu nunca vi que tinha um chip do Rainbow aqui Olha, easter egg, velho Desculpa aí Caralho Que bonitinho, mano E nem quebra Ai, caralho O bagulho é destrutivo, porra Cê é louco Chama Vamos ver se não quebra, então Ai Meu amigo O bagulho é unbreakable Que isso, velho E ele voa O bagulho, além de tudo, voa, mano Chama Tem uns caras no rapel aqui Chegando a porra do saco Cuidado, Warden Nossa, ele tá num pixelzinho ridículo, velho Ele tá no cantinho direito Pior que meter aquele, aquele, o escuro da ossa ali Fodeu Comigo Vai ali Ah, o cara ainda tá no rapel Ele tá de rapel invertido, cara Pior que é o rookzão Caralho Tô ficando velho Calma, time Tá tudo sob controles Tá, bem, como eu vim, eu tô lá Colocando o carregador novo Ih, esse maluco meteu a marretada aqui Ah, mentira Como eu vim, eu meteu o espinho fora Ai Porra Ai, ai, tá mais o cano Tô recondo a munição Ele já saiu Eu dei umas balas Ele deve estar muito minhado, mano Nossa, onde ele já tá? Tá aqui comigo É um Legion Menina já vira Ai, eu xoi Que? Tancou o HS Dei uns tiros aí nos malucos Cortina de formata Você deve recuperar o desativador Ah, nem fudendo, mano Que eu não matei Você tá treinando escondido, não tá? Moleque, se eu quiser Faz três anos que eu não jogo esse jogo Fudendo O que ela faz? Ela só tem esse escudo? É, só que esse escudo pode parar na... Nossa Mano, eu nem vi Caralho, o malucos foi muito rápido Ele deu só uma estrifadinha e atirou, né? Ah, ele sabia onde eu tava, olha O malucos tinha certeza de onde eu tava E você pode colocar esse escudo no lugar das janelas E aí ele é transparente, né? Então dá pra você marcar rotação sem... Marcar rotação sem colocar esta cara de besta na porta Caralho, gente de graça Oi, mano, eu não falei pra você Eu falei genérico Ah, então tá bom, então Entendeu? Cara, isso aqui é muito quebrado, velho É muito quebrado Será que eu não sei nem onde tá o Brego Neves, mano? Crimor preparada Matando bomba de cluster Nossa Tô colocando o Hard aqui Que tem que ser a responsabilidade dele Ninguém viu, ninguém viu Ainda bem que eu não tava na sua tela, hein, Hard Porque, puta que pariu, acertou um tiro E o maluco jogando silenciador Caralho, Blanquito, meu herói Caralho, velho Ai, Hard, o maluco de silenciador nessa porra Nessa arma aí? É Se liga, se liga Ih, pelo menos ele jogou machinho Boa Boa, mano, jogou muito Mentira, velho Ah, o tiro da cara e não explode mais janela Que caralho, memes, hein Não? Não Será que eles quiserem Ah, não, explode sim Acho que foi o lugar que o tiro dele tá tirado muito no canto Sei lá Vamos imaginar uma quebrada Uma coisinha Você tá garoteando Hard São poucas as vezes que eu garoteio nessa vida Mas dessa vez eu acho que foi uma garoteadinha mesmo Carregando munição Valeu, Hard Nada, meu querido Não era a minha intenção te ajudar, mas ajudei sem querer Atrás das paredes aí Ah, eu me segui Acho que derrubei o Mose, hein Ah, o que, velho? Ah, o que é a vida dele? O que é a vida dele? Ainda bem que eu tô jogando com o Kiklitz, mano Tá chutado Vou brilhar, Pati Mostra, mostra que latininha Você era o nosso pro player, porra O mundo já não é mais o mesmo, Charles Caralho, mas calma aí também, né O Mozo tá com 5 de vida, mano Ai, quarto, quarto, quarto Switch, switch, não é switch, switch, aí Tava na porta do switch aí, estrifando Já tá aqui dentro Beleza Tá na salinha 5 de vida Deu um ranquismo, mas foi ótimo Uma partida muito obrigada aí, viu Fiquem todos muito bem Vocês são lindos